Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou a Noemi Tite para quem não me conhece Para você que é novo aqui no canal, nós estamos a dedicar este mês de julho para falar sobre Portugal Se você tem uma dúvida sobre Portugal, universidades de Portugal, qualquer dúvida sobre Portugal, deixa aí no comentário E eu farei um vídeo sobre a sua questão Então é isso, se você não é inscrito, se inscreva e vamos embora E no top 10 temos a Universidade de Minho, situada em Braga, Guimarães A Universidade de Minho foi fundada em 1973 e contém mais de 19 mil estudantes E a propina de lá da Universidade de Minho varia de 450 euros a 650 euros E no top 9 nós temos a Universidade de Algarve Que foi fundada em 1976, situada em Faro e Portimão E contém mais de 8 mil estudantes e a propina da Universidade de Algarve varia de 300 euros a 400 euros A cidade de Algarve, falei de Castelo Branco, tá? A cidade de Algarve é uma cidade muito, muito linda, muito linda Quando eu falar das cidades bonitas, é bela, qualquer vídeo falando de cidades de Portugal Eu vou falar da cidade de Algarve E no top 8 nós temos o Instituto Universitário de Lisboa Que contém mais de 9 mil estudantes e foi fundada em 1972 Infelizmente eu não encontrei o valor da propina desta Universidade Mas caso eu encontre, eu vou deixar aqui na descrição ou mesmo aqui Nem na... como é que fala bem? Ou quem sabe, por favor, comenta aí nos comentários o preço Comenta aí nos comentários o preço deste... desta Universidade E no top 7 nós temos a Universidade de Coimbra Uma das universidades mais antigas do mundo Contém mais de 25 mil estudantes E a propina varia de 300 euros a 700 euros E a universidade é composta por 3 polos e 8 faculdades Tem vários cursos lá na Universidade de Coimbra E ensinam muito, 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 muito bem Porque eu tenho amigos que lá estudam E no top 6 nós temos a Universidade Beira Interior Situada na cidade da Covilhã Com mais de 7 mil estudantes A propina da Universidade Beira Interior é de 500 euros Atualmente Porque há 2 anos atrás a propina da Universidade da Beira Interior Era de 300 euros E subiu do nada para 500 euros Mas está muito puxado mesmo E no top 5 nós temos a Universidade de Aveiro Fundada em 1973 A universidade contém mais de 15 mil estudantes E a propina varia de 250 a 450 euros E no top 4 nós temos a Universidade de Lisboa Fundada em 1911 Com mais de 47 mil estudantes E a propina varia de 300 a 700 euros E no top 3 nós temos a Universidade do Porto Situada no Porto, obviamente Contém mais de 30 mil estudantes E em 2017 a Universidade do Porto Estava entre as 300 melhores universidades do mundo E a gente do mundo E no top 2 nós temos a Universidade Nova de Lisboa Fundada em 1973 Com mais de 19 mil estudantes E a propina da Universidade é de 250 euros A universidade que está no top 1 É a Universidade Católica Portuguesa Fundada em 1967 Localizada em Lisboa, Porto, Braga e Viseu Com mais de 11 mil estudantes A Universidade Católica Portuguesa É uma das melhores universidades do mundo E a propina é de 488 euros Então, meu povo, esse é o vídeo de hoje Falamos de top 10 das melhores universidades de Portugal Só para relembrar, se eu não falei a princípio, já não me lembro Os valores da propina que eu já citei São valores para estudantes internacionais Não para estudantes nacionais Então é isso, minha gente Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Deixa o teu like se gostou do vídeo E compartilha o vídeo com os teus amigos E comenta aí dicas dos vídeos que vocês querem ver aqui no canal Para relembrar também que nós estamos no mês de julho E este mês é dedicado a Portugal Vamos falar tudo sobre Portugal Escola, dicas, comida, trabalho Tudo sobre Portugal E é isso Ficamos por aqui Que Deus nos abençoe E tchau! Tchau!